Estou esperando aqui para entender o que é também, né? Denis, eu vou com você, Denis. Oi, Eltz, bom dia, bom dia a todos os nossos telespectadores do Bom Dia Meu Norte. Eltz, eu estou aqui no São Cristóvão, na região leste aqui de Teresina. E nós vamos tratar hoje, Eltz, sobre o Fórum de Combate às Drogas para discutir a proposta de descriminalização que a gente tem acompanhado, essa discussão que tem ocorrido no Supremo Tribunal Federal e também no Congresso Federal, por conta dessa possibilidade, dessa descriminalização das drogas. Eu estou aqui ao lado da doutora Lúcia Santos, que é presidente do CIMEP e também do FENAM, para falar sobre esse fórum que vai acontecer hoje à noite. Doutora, essa discussão é bem latente na sociedade. O que é que a gente vai ter? A população vai poder participar desse fórum? Pois é, é principalmente para isso que a gente trouxe esse fórum, que é o Fórum de Combate às Drogas, com o tema descriminalização das drogas. O que você acha disso? Porque vai estar sendo discutido no Congresso, vai passar no Congresso, e a sociedade piauiense não pode deixar de discutir o tema. Então, hoje, é para toda a sociedade teresinense e piauiense, lá no auditório do CIMEP, às 19 horas, vai compor à mesa entidades que trabalham, e autoridades que trabalham no assunto. Nós vamos ter lá, e lidam com a saúde. O Sindicato dos Medos de Estado do Piauí, o Conselho Regional de Medicina, a Academia de Medicina do Piauí, o Ministério Público Estadual, apresentado pelo doutor Eni, a delegacia de narcotráficos, a instituição estadual que trabalha com o enfrentamento às drogas, a coordenação de enfrentamento às drogas. Nós vamos ter grupos de ONGs que trabalham também com o enfrentamento às drogas. Por quê? Porque essas pessoas que trabalham vão poder, diretamente com o tema, vão poder dar as suas manifestações, fazer as suas colocações, e quem estiver assistindo vai participar. Mas vai ser um debate aberto, porque hoje nós vemos algumas pessoas que são a favor da discriminação, mas outras contra. E nós precisamos tirar essa temática, discutir essa temática, para fazer o juízo de valor da sociedade. Porque isso vai passar, e se passar a revelia da sociedade, como é que nós ficamos? São coisas que vão impactar na vida dos futuros, do futuro dos jovens piauienses, dos adultos, inclusive atuais, de toda a sociedade. Então, nós convocamos estudantes de escolas, profissionais, instituições, para discutir com a gente esse debate. É importante a participação da sociedade. Doutora, a gente tem essa discussão, que vai ocorrer hoje à noite nesse fórum. O resultado dessa discussão, como vocês pretendem levar isso para um âmbito nacional, para chegar, talvez, aos ouvidos dos ministros, do Supremo Tribunal Federal, e também dos deputados do Congresso? Com certeza. Além de presidente do Sindicato dos Médicos, eu sou presidente da Federação Nacional dos Médicos, que engloba todos os sindicatos. Então, a recomendação da federação é que cada entidade estadual aborde, faça essa discussão, para que a gente possa levar para o Congresso. Além de cada um ter seus representantes do seu Estado, a Federação Nacional dos Médicos, ela faz parte do Instituto Brasil de Medicina, que tem ligação com a Frente Parlamentar Ministro da Medicina. Essa frente, ela aborda todos os projetos de leis e assuntos que são pertinentes à saúde do povo brasileiro. Para a gente poder fazer, estar nessa discussão, levar a nossa contribuição para a sociedade, a contribuição dos médicos, porque a gente deixa... Quando perguntam também para a gente qual é a posição dos médicos, tem que ser a posição do órgão que nos fiscaliza, que é o Conselho Federal de Medicina, onde nem mesmo o uso medicinal foi aprovado, baseado em estudos científicos, que o benefício não é o maior que o malefício que aquela droga traz. Então, nós fazemos tudo baseado em estudos científicos, baseado na ciência. É obrigação nossa trazer essa discussão para a população e esses dados. É importante ouvir a ciência. Muito importante ouvir a ciência. Ela é que nos dá o embasamento do que uma população pode seguir. Sem isso, a gente vai estar falando empiricamente, vai estar caindo em outro tipo de discussão que não vai trazer benefício para a saúde de uma população. Obrigado, viu, doutor? É isso, viu? E a Estão Foro vai acontecer hoje à noite, a partir das 19 horas, no Congresso do CIMEP, localizado aí na rua Vereador Luiz Fasconcelos, aqui no bairro São Cristóvão, na zona leste de Torezinha. Toda a população está convidada a participar dessa discussão aí. As pessoas que são a favor e as pessoas que são contra a descriminalização das drogas, esse debate que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal e também no Congresso. Yeldson. Obrigado pela participação, Denis Constantino.